Nesse vídeo eu vou te revelar 4 contatos exclusivos pra você comprar chinelos no atacado para revenda muito mais barato. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Revenda Lucrativa. Pra você que chegou agora aqui no canal, não me conhece, prazer, eu me chamo Vitória, trabalho com venda de mercadoria já tem mais de 6 anos, nesse canal duas melhores dicas pra você aumentar suas vendas, atrair mais clientes e passar os melhores contatos de fornecedores. Então pessoal, nesse vídeo aqui eu venho trazer aí fornecedores de chinelos. Vai ter chinelos aí pra quem quer comprar pra personalizar e vender, vai ter chinelo. Pra quem quer revender, chinelo já pronto mesmo, tá? Vou passar aqui pra vocês a fonte desses fornecedores que realmente tem preços excelentes, vão fazer você sair na frente da sua concorrência. Não perca, vejo o vídeo até o final pra você saber quais são esses fornecedores, tá? Então se você não tá inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra você receber todos os vídeos que eu vou postar semanalmente aqui pra vocês, deixa aquele likezão no vídeo, segue o Insta do canal. Lá você também tem mais dicas de fornecedores, eu tô sempre tirando dúvidas de vocês, então segue lá pra vocês ficarem por dentro de tudo. Chega de enrolação então, pessoal, bora pro vídeo. Vou tá mostrando pra vocês esses fornecedores diretamente da tela do meu computador. Então venho passar aqui pra vocês quatro fornecedores de chinelo, pra quem quer comprar no atacado pra revender, quem quer revender aí chinelo personalizado. Esses fornecedores aqui vão ajudar muito aí no seu negócio, tá? Então o primeiro fornecedor, pessoal, é a Avace, tá? A Avace, pessoal, tem chinelos aqui pra você comprar num preço muito bom, tá? Você pode comprar no atacado, tem caixa com 12 pares, e você pode escolher o modelo, você pode escolher os tamanhos que você quer, enfim. E se você tem também um comércio aí de calçados, tem aqui pra você comprar, ó, com 12 pares, ó. Tem de tudo aqui, pessoal, tanto feminino quanto masculino, tá? Tem muitas opções, você pode tá olhando, inclusive tem até infantil, tá? Você pode criar o seu cadastro aqui no site da Avace e realizar o seu pedido. Se você tiver uma dúvida, também tem o botão do WhatsApp aqui pra falar com eles. Segundo fornecedor, pessoal, que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é a Marinello Calçados. Marinello também tem vários kits aqui pra você comprar aí na atacada, pra você personalizar, pra vender, né? Lisos, tá? Você encontra aqui, ó, 40 pares de chinelo, tem o valor aqui. No Pixa é mais barato, né? Sai com desconto, tem com 20 pares, com 30, tá? Chinelo infantil. Tem vários modelos aqui. Esse daqui é pra você realmente personalizar, eles são mais lisos, né? Também pra você revender. Também se você quiser comprar individual, você pode tá comprando, tá? Mas tem vários kits aqui. O kit maior que tem é o de 500 pares, tá? Se você quiser tá comprando aqui na Marinello, basta você criar o seu cadastro, tá? Se você tiver alguma dúvida aqui em relação a eles, também tem um atendimento no WhatsApp aqui. O número aqui abaixo, ó. E você pode tá aí tirando as suas dúvidas e realizando o seu pedido, tá? Terceiro fornecedor, pessoal, que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é o Wilson Atacado. Pessoal, o Wilson Atacado também tem vários chinelos aqui que você pode tá comprando, ó. Caixa com 12, tá? Tem vários, desde infantil, desde feminino, masculino, tá? Tem bastante opções aqui, ó. Chinelo infantil. Também você encontra calçados, né? Pra quem quer revender, sandalinha ou caixa com 12. Tem vários aqui. E aí você pode tá comprando aqui na Atacado. Eles também estão com promoção de Black November, né? Pra você poder comprar com desconto. Algumas marcas com desconto. E você cria o seu cadastro aqui e realiza o seu pedido. Último fornecedor, pessoal, é a Zapata. A Zapata eu sempre mostro aqui no canal também, pessoal. Tem vários chinelos aqui que você pode tá comprando. Tanto feminino, masculino, infantil, pra bebê, tá? Tem uns preços assim muito bons. Também tem a caixa com 12 pares, com 24 pares, tá? Tem algumas opções. E você pode tá comprando aqui, realizando o seu pedido. Também é um fornecedor bem confiável, tá? É um fornecedor que tem referências. Tem o endereço deles aqui. Tem o WhatsApp. O WhatsApp aqui abaixo, caso você tenha alguma dúvida, tá? É um site aí que muitos revendedores aproveitam, né? Pra poder comprar barato, tá? Então fica a indicação aí pra vocês do último fornecedor da Pata. Bom, pessoal, esses fornecedores que eu passei aí pra vocês realmente são ótimos. São fornecedores que vão ajudar demais aí no seu negócio. Porém, pessoal, aqui no canal eu tô sempre indicando que vocês tenham acesso a uma lista completa de fornecedores. Pra facilitar a sua vida, você não perder tempo procurando contatos. Pra você ter acesso aí aos melhores preços. E também pra ter acesso a fornecedores de todos os segmentos. Podendo realizar assim o seu pedido com apenas um clique. Então você já imaginou você ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores de diversos segmentos. Com os melhores preços. Fazendo assim você aumentar muito mais as suas vendas. Pessoal, isso é possível através da nossa plataforma de fornecedores. Que é a Fornecedores Secret Brasil. Tá? Você tem acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores de todos os segmentos. E você vai poder comprar no atacado muito mais barato. Você vai sair na frente da sua concorrência. Tá? E você vai conseguir ter muita facilidade pra realizar os seus pedidos. Porque dentro da nossa plataforma, você realiza os seus pedidos com apenas um clique. Tá? Você não vai perder tempo procurando contatos de fornecedores. Você não vai correr o risco de muitas vezes procurando fornecedores aleatórios aí por fora. Cair em algum golpe, né? Não ser tão de confiança. Então, dentro da nossa plataforma, só tem fornecedores selecionados por mim. Selecionados a dedo, tá? No qual você vai ter acesso aí. Fornecedores de confiança. Que prestam bom atendimento. No qual você consegue realizar os seus pedidos. E que eles enviam pra todo o Brasil. Tá, pessoal? E com apenas um clique. Como eu disse pra vocês. Você clica ali no contato do fornecedor. Já entra em contato. Faz o seu pedido. E recebe aí na sua casa. Na sua loja. Tá? Vai facilitar muito pra você. Dinheiro. Também é tempo, né? Então, você não pode perder tempo ficando procurando fornecedores. Tenho certeza que vai te ajudar. E, pessoal. Tem fornecedores de todos os segmentos, tá? Todos. Quando eu falo todos, é todos mesmo. A nossa plataforma de fornecedores é a mais completa de segmentos aí de fornecedores. Tem calçados, roupas, eletrônicos, semijóia, bijuteria, maquiagem, relógios, perfumes, smartphones, cama e mesa e banho. Tá? Tem camisa de time, moda evangélica, moda infantil, moda feminina e masculina, bolsas, lingerie, alimentos, tá? Até artesanato, rede, você vai encontrar pra revender. Então, é tanto segmento que se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã. Fora que, além de todos esses contatos de fornecedores, né? Que são mais de 1,500 fornecedores, você tem o suporte completo. Você tem acesso à nossa plataforma que ensina. Você, como utilizar a lista, o acesso é vitalício, tá? Recebe sempre atualização também a nossa plataforma e já estamos aí com mais de 7 mil membros dentro da nossa plataforma. Então, pra você que quer começar o seu negócio, se você já tem o seu negócio, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E além de todos esses fornecedores, você vai receber também mais 5 bônus exclusivos ensinando você a criar a sua loja no Instagram do zero. Você vai receber também aí as artes editáveis pra suas redes sociais, os passos pra você ter uma loja de sucesso, planilha de controle financeiro otimizada e como transformar o seu WhatsApp em uma máquina de vendas. Então, não tem desculpa. É você agarrar essa oportunidade que eu tenho certeza que você vai lucrar muito. Se você quiser estar conhecendo a nossa plataforma de fornecedores, Secret Brasil, eu vou estar deixando pra vocês, pessoal, uma oportunidade exclusiva de Black Friday, somente pra quem é meu inscrito, tá? Vai estar no valor exclusivo a nossa plataforma. Vou deixar o site aqui na descrição pra vocês, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, pra esse vídeo, pessoal, espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos outros WhatsApp, pra que cheguem mais pessoas e ajude mais pessoas. Deixe seu comentário aqui pra mim, dizendo o que você achou do vídeo, deixando uma sugestão de vídeo pra eu gravar, tá? E não se esqueça de seguir o Insta do canal, que está aí abaixo. Foi esse o vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho